Oi gente, beleza? Vocês não sabem o que acabou de acontecer. A minha irmã estava lá no quarto da minha mãe quietinha estudando, né? E daí a gente ouviu um barulho e descobrimos que é o Zap! É galera, o Zap entrou no quarto, o nosso quarto, enquanto que a Lela estava estudando. Olha gente, ele já está ali faz um tempo na janela, né amor? Sim, faz tempo já que ele está aqui, eu tentando entrar. A gente aproveitou para pegar a câmera para gravar, para marcar todo esse momento. Ele abriu! Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Mas se ele fizer o mal para ela, ele vai vir. Não, o que diz, ele entrou no meu quarto. O que será que ele está fazendo? Vamos ver, calma, calma. Ele fez com a mão. Eu vou lá, viu? Não, não, não vai. Não, não vai, não vai. Não vai, por favor, fica aqui. Vamos ver, primeiro. Passou a mão na cabeça dela. Será que ele é amigo dela? Meu Deus do céu. Viu, ela falou alguma coisa. Mas você tem que ir, é Helena. Espera, espera. Mandou ela virar. Como é que vai acontecer? Vai ir embora? Parece que ela está chorando, será? Ela fechou os olhos. Será que vai acontecer? Vamos ver, vamos ver. Calma, calma, calma. Ai, o que é aquilo? Ele vai fazer alguma coisa. Eu acho que ele vai fazer aquilo na mão dele. Não é uma boneca, né? Não. É uma caixa. É uma caixa preta. Ai, agora... Mandou ela olhar, ó. Parece que a Helena ficou feliz. Ela fez uma cara de... O que ele falou que ia pegar pra ela porque ela ficou feliz? Espera aí. Ó. Conversando com a Helena. Não acredito nisso. A Helena parece que está feliz, ó. Amor, não tem que ir lá. Vamos lá. Espera, espera. Vamos só ver. E deu tchau, ó. Alô? Deu tchau depois. Será que ele foi embora? Ela fechou. Vamos lá, pelo amor de Deus. Vamos. Vamos, vamos ter que ir. O que será que é isso aqui? Espera, espera, espera. Vamos, Pedro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá agora. Descobrir o que tem naquela caixa. Se for a boneca, eu vou queimar de novo. Ai, ai. Vamos, vamos, corre. Vamos desligar aqui depois. Espera aí, espera aí. Não faz barulho. Gente, gente, espera. Espera. Não faz barulho. Eu vou desligar aqui e parar a gravação. E vamos, vamos entrar bem devagarinho, tá? Vamos. 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 Gente, vamos descobrir agora o que tem na caixa. Helena? Oi, pai. Que caixa é essa aí, Helena? Foi o WhatsApp que eu colocou aqui. Eu estava estudando bem quietinha. Ele veio aqui e colocou essa caixa. Eu não tenho nem coragem de abrir. E ele falou que ia abrir pra você? Uhum. Ele entrou por aqui, né? Uhum. Meu Deus. Vou fechar isso aqui. Eu não tenho medo de abrir essa caixa, Helena. Como? Estou com medo de abrir essa caixa. É, né? Não quero. Eu tenho um pouco de coragem, mas é bem difícil. Ele não te bateu, Helena? Não, não fez nada. O que ele falou pra você? Que a caixa era pra mim, só. Que a caixa era pra você. O que será que tem aqui dentro? Ah, gente. Eu vou ter que abrir. Eu vou abrir. Será que a gente abre ou coloca no lixo direto? Acho que a gente abre. Porque pode ser aquela boneca. Eu estou com medo que seja aquela boneca gigante. Aquela boneca assustadora. Eu vou ter que abrir aqui. Tá, então vamos abrir, então. Amor, pega aqui, então. Ó. Filma aqui, ó. Pra gente poder denunciar pra polícia, se for qualquer coisa que tiver aqui dentro errada. Tá? Eu vou abrir. Tá. É agora, hein? Isso aqui é saco de lixo? Verdade. Ó, já estou vendo um rosinha aí. Calma, calma, calma. Coisa estranha essa caixa. Nossa, fica aqui embala uma caixa de... Estranho, um saco de lixo. Que isso? O quê? Tem rosa e vermelho. Nossa, olha só. Eu acho que eu já vi uma coisa dessa. Eu também não vi isso. Eu já vi. É um overboard? Parece. Meu Deus, que legal. É. Legal, a gente não sabe da onde que veio isso e é roubado. E a gente também não abriu a caixa ainda. Mas a caixa está bonitinha, acho que não foi roubada. Vamos abrir, ó. Meu Deus, é um overboard esse top. Mas pode ser que tenha uma coisa ruim. Vai. Foi. Ai, ai. Ai, cortei meu dedo. Oi. Deu azar. O que é isso? Uma bolsa. Uma bolsa. Acho que uma bolsa para guardar o overboard. Para guardar. Uma bateria? Carregador. 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 Está escrito. Legal. Legal, a gente não sabe, Piero. Foi o Zab que deu, que eu já vou. Nossa, que cor bonita. Que lindo. É que eu estou muito demais. Acertou, Piero. Olha, Helena. Gente, isso é para Helena. Que top. Rosa. Um overboard. Que é assim, assim, hein? Será que ele funciona? Eu acho que funciona. Olê, eu vou ligar, tá? Nossa, amor, isso é muito legal de andar. Bora, vai ser complicado. Bluetooth mode. O Bluetooth device is really to tell. Não entendi nada. Alguém entende inglês aí? Eu não. Eu não. Muito mal. Ah, eu nunca andei nesse negócio. Sabe que tu é bom? Eu acho que tu é bom. Ó. Ai. Então. Está funcionando, pelo menos. Como é que para isso? Meu Deus. Nossa. O Zap te deu um overboard. Tu viu, Helena? Que legal. Deixa eu passar. Porque a outra vez que ele trouxe aquela caixa com lomba de box, tudo, as coisas, não tinha nada para a Helena. É verdade. Para a Helena foi um presente especial? Que legal. Tinha para todos nós, né? Menos para a Helena. Meu pai, você vai andar dentro. Segura a mão aí. Vai, vai lá. Cuidado. Ó, eu sei que assim, ó. Coloca o pé para frente, ele anda. Para frente. Daí se virar assim, ó. Ai, que medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele não pode. Eu acho que o Zap fez alguma coisa. Está muito rápido. Meu Deus. Nossa, que legal. Peraí, peraí, peraí. Estou pegando a mãe. Vai. Está pegando. Tá, vamos ver o seguinte, ó. Ah. Vamos parar. Eu ouvi um barulho. Pera, pera. Azevedor de porta aqui. Gente. Desliga um pouquinho. Desliga um pouquinho. Tá, vou desligar. Galera, a gente já vai explicar o porquê que eu e o Piero, a mãe e a Helena, estamos assim, com toca ninja. Né, Pedro? Sim. Ó, seguinte. Vamos pesar aqui. 90 quilos. Peso pesado. Vai, Pim. 27 quilos. Peso poeira. Pena. Chuta, chuta, chuta. É muito legal o da box, né? Sim. Ai, vamos tirar essas loucas. Vamos. Agora foi só uma brincadeira, gente. É. Vamos explicar. Vem aqui, Helena. Com vocês, a ninja Helena. Helena, Pimero e eu. E agora eu vou chamar a mulher gato mamãe. Com vocês, a mulher gato. Então, galera, vamos explicar pro pessoal de casa o que a gente vai fazer? Sim. Vamos fazer uma armadilha pra pegar o zap. Criamos coragem e vamos ficar. Temos que falar baixo. É verdade. Tá. Mamãe, segura aqui. Pega as criadas, converse com eles aí e eu vou pegar. Então, galera, eu acho que esse plano vai dar certo, hein? Ai, tomara, né, gente? Tô confiante. Tô torcendo pra isso. Vamos lá. Olha, galera. Caraca. Que legal isso. A gente vai usar esse bolo pra tentar pegar o zap. Se ele vir comer o bolo, aqui tem sonífero. Ele vai dormir. Nossa. A gente colocou, eu e a mamãe colocamos sonífero no bolo. Vamos deixar aqui, ó. A porta vai ficar aberta. Não tem ninguém, tá? E a gente... Galera, nós vamos ficar escondido esperando o zap entrar e comer esse bolo. Tá bom? Isso mesmo. Fechado? Sim. Vamos aqui, ó. Família Start unida. Um, dois, três. Uhul. Vamos se esconder agora. Vamos. Vamos. Vamos todo mundo se esconder. Tomara que dê certo com a nossa armadilha. Vamos ficar escondidos. Fecha a armadilha. Eu vou ficar cuidando. Então, galera. A gente está aqui já faz uma hora, né, amor? É, faz tempo já que a gente está aqui. Não está? Nada, né? Nada ainda. Fica olhando, Leandro. Não tira o olho, tá? Ali é a nossa olheira. Amor, eu estou muito cansada já. Eu também, sabia? Estou cansado também e... Com sono, né? Cansa? Eu achei que a gente ia conseguir pegar ele dessa vez porque... Um bolo, né? Apetitoso. A porta está aberta. Eu vou dar uma olhadinha, tá? Tá bom. Fica olhando ele, né? Galera, nós estamos aqui escondidos, ó. O bolo está bem ali, ó. Porta aberta e nada. Vamos voltar aqui. Então, gente, vamos dar tchau, pessoal? Vamos. Vamos porque... Ah, estamos cansados já, né? A gente está há muito tempo aqui, galera. Eu falei uma hora, mas acho que é uma hora e meia, duas horas. Por aí. E eu acho aquele zap sem vergonha. Ele é tão esperto que ele talvez espiou e viu... Ele sabe que a gente está aqui. É. E daí não foi dessa vez. Ele não está lá, não está lá. É uma pena, né? É. É. A lei que ganhou o overbord, né, Leandro? É. A lei se deu bem, né? Naquelas também, porque a gente não sabe, né? Da onde que veio isso aí. Mas amanhã vamos treinar, vamos dar um pouco. Amor, eu vou dormir, então. Então vamos dar tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Porque a gente está sempre a tempo aqui, né? É. Hoje não pegamos eles, mas a gente vai pegar. Então podem subir. Vamos para o quarto. Tá bom. Meus três ninjas. Que eu vou... Sobe aí que eu vou fechar a porta aqui. Ah, que pena que não deu. É, nem sinal, galera. Uma pena, então. Até o próximo vídeo, galera. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, galera. Até o próximo vídeo. Deixa o like no vídeo. Inscreva o canal. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.